No princípio, criou o Deus, os céus e a terra. São três pessoas em Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E essas três são uma, o verdadeiro Deus vivo. Apesar de todos os três serem separados, eles são um. Havia um belo anjo no céu chamado Lúcifer. Que ocupava uma alta posição que era guardar o trono de Deus. Porém, um dia o pecado do orgulho entrou no seu coração. Ele queria ser o próprio Deus poderoso. Lúcifer, na sua loucura, persuadiu muitos anjos a unirem-se a ele a fim de possuir o céu. Mas, Lúcifer tinha um grande problema. Ele era apenas um ser criado. Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios e Lúcifer se tornou Satanás. Eles ficaram perambulando pelo planeta Terra, que passou a ser domínio de Satanás. A Terra se tornou o ponto focal de um espantoso drama. Era hora de criar um plano. Deus disse Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Adão era perfeito e foi feito para viver para sempre. Porém, Satanás ficou furioso. Seu território foi invadido por uma nova criação, chamada homem. Adão vivia no belo jardim no Éden. E deu nome a todos os animais que o Filho de Deus tinha criado. Adão estava vivendo em harmonia com Deus. E o Senhor lhe deu domínio sobre todos os seres viventes. Mas Satanás odiava Adão e queria vê-lo morto. E o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comires, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus fez Eva da costela de Adão. A vida deles no jardim era um verdadeiro paraíso. Quando Eva estava sozinha, Satanás aproximou-se dela na forma de uma bela serpente. Ele mentiu para Eva e a persuadiu a comer da árvore proibida. Eva cometeu um terrível engano. Obedecendo a Satanás e não a Deus. Desobedecendo a Deus, Adão e Eva comeram o fruto proibido. Pecando perante Deus. Eles perderam a sua inocência. Ambos morreram espiritualmente. E o pecado passou para os seus descendentes como um vírus. Deus odeia o pecado e não o quer em sua presença. A maldição da morte caiu sobre a humanidade e sobre toda a terra. Deus amaldiçoou o sol com cardos e espinhos como resultado do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden. Afim de lavrar a terra de que fora tomado. Dessa maneira, Satanás passou a controlar o sistema do mundo. O homem não dominava mais a terra. E era escravo do príncipe das trevas. E de suas legiões demoníacas. Ainda assim, Deus em seu amor, prometeu enviar um salvador para desfazer o dano causado por Adão. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Dois deles se chamavam Caim e Abel. Caim e o mais velho. Com raiva odiosa, assassinou seu irmão Abel. A humanidade começou então a sua decadência. A medida que o poder da escuridão se espalhava sobre a terra, a humanidade se tornava mais violenta. Aumentavam as guerras em fim e atos de assassinatos brutais, estupro e tortura. Apesar da misericórdia do Senhor, o coração dos homens continuava a voltar-se contra Deus. E porque eles não temiam a Deus, a humanidade mergulhou no mais baixo nível de depravação. Até mesmo dando os seus filhos em sacrifício para Satanás. Era difícil encontrar um homem que amasse o Senhor. Mas havia um homem. Um homem de fé, chamado Abraão. Ele era amigo de Deus. E o Senhor abençoou Abraão com um filho quando sua esposa tinha 90 anos de idade. Foi um nascimento miraculoso. Dessa linhagem veio o povo escolhido de Deus. Os filhos de Israel. Passado algum tempo, os filhos de Israel se tornaram escravos dos egípcios. E sofreram no cativeiro por 400 anos. Deus ouviu as súplicas para auxílio. Ele os amava e queria eles como seus servidores. Mas, portanto, ele enviou uma pessoa para os libertar. Seu nome era Moisés. Ele levou uma mensagem de Deus para o homem mais poderoso da terra. O governador do Egito. Poderoso faraó. Moisés falou pelo Senhor e bradou. Deixa ir o meu povo. Mas o faraó recusou. Então, Deus enviou pragas contra o Egito para forçar o faraó a libertar o seu povo. Deus transformou toda a água em sangue. Os peixes morreram e o rio fedia. Os egípcios estavam furiosos. Eles não tinham água para beber. Mas, mesmo assim, o faraó não cedia. Vieram outras pragas. A terra ficou coberta de sapos. Os seus gados morreram. E o pó da terra se tornou em piobos. Os egípcios estavam aterrorizados. Mas o coração do faraó continuava mais endurecido. Então, o Senhor enviou outra praga. Feridas sobre os homens e os animais. E mais pestes foram enviadas. Granizo e fogo caíram sobre toda a terra. Destruindo as plantações. O Egito estava arruinado. A última praga mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés avisou o povo de Israel para colocar o sangue de um cordeiro nas ombreiras e navega das suas portas para protegê-los da maldição final de Deus. O Senhor julgou o Egito. A meia-noite, ele passou pela terra matando todos os primogênitos. Mas quando o Senhor viu o sangue nas ombreiras e navega, ele não permitiu que o destruidor entrasse nessas casas e passou adiante. Naquela noite, as casas egípcias estavam cheias de mortos. A nação estava histérica, pois até o filho do faraó estava morto. Antes de anoitecer, o faraó ordenou a Moisés que levasse todos os filhos de Israel para servir ao Senhor. Então, sobre a poderosa mão de Deus, eles partiram. Aconteceu que, ao cabo de quatrocentos e trinta anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. O faraó tentou impedir-os de sair. Mas Deus abriu o mar vermelho, permitindo que Moisés e o povo de Israel escapassem. Então, Deus destruiu o exército do faraó, fechando o mar sobre eles. O Senhor revelou ao povo milagres incríveis, mostrando o seu grande poder. Deus, então, deu leis a seu povo, os dez mandamentos, a fim de protegê-los do pecado e para guiá-los na vida. Mas os filhos de Israel se revelaram. Aparentemente, eles serviam ao Senhor, mas não em seus corações. Logo, eles esqueceram os milagres e a libertação da terra do Egito. Como resultado, Deus recrutou reis para governá-los. Mas até os reis não obedeceram a Deus. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois, imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Os sangues de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. e a terra foi contaminada com sangue. Então, Deus enviou os seus profetas a fim de avisar ao povo para se arrepender dos pecados e servir a Deus. Mas eles continuaram a se rebelar repetidamente. O povo odiou os profetas e ao invés de atendê-los e se arrepender e servir ao Senhor, eles assassinaram os homens de Deus sem misericórdia. Durante todo o tempo, os filhos de Israel pecaram. E por isso, Deus permitiu que eles fossem capturados e escravizados. Olha para nós agora. Nós não mudamos. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As escrituras declaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador quando ele morre. Este homem achava que tinha tudo na vida. As escrituras dizem, Então, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. é muito perigoso enfrentar um Deus zangado. Após a morte, sua alma é imediatamente levada para o inferno para esperar o juízo terrível de Deus. Tudo porque ele rejeitou o presente da vida eterna dado através do amor de Deus. A hora está chegando o terrível grande dia do juízo de Deus. Quando aqueles que morreram com pecado serão chamados perante o Senhor Jesus Cristo para serem julgados. A palavra de Deus diz vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que neles davam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros. Toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. No final Deus pedirá um anjo para abrir o livro da vida para ver se seu nome consta nele. O anjo olhará e dirá este nome não acho senhor e Deus dirá apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite para sempre. Mas Deus em seu grande amor preparou um caminho para você escapar desse terrível lugar. Ele é não querendo que nenhum pereça mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus lhe ama e quer que você viva com ele no céu. E ele preparou um caminho para você ir para lá e não para o inferno. E aquele caminho é através do prometido o Salvador. Os judeus procuraram por ele como seu Messias e oraram durante séculos para ele vir e o salvar. Por volta de 760 antes de Cristo o profeta Isaías disse a nação de Israel portanto o senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e lhe chamará Emmanuel que significa Deus conosco. Satanás compreendeu a profecia depois disso todas as virgens em Israel passaram a ser observadas. Anos mais tarde antes do nascimento do Messias Israel foi escravizado por um poder estrangeiro. Desta vez foi o poderoso Império Romano. Roma não mostrou misericórdia para os judeus. Foi durante este período obscuro que o plano de Deus para a salvação começou. Quando Gabriel um dos mais importantes anjos no céu penetrou na atmosfera da terra os poderes da escuridão estremeceram e imediatamente reconheceram que o plano de Deus estava em operação. Gabriel veio para a cidade de Nazaré para visitar Maria a virgem para levar a mensagem que mudaria o mundo para sempre. Maria ficou perplexa com a aparição do anjo. Ele disse a ela a quem chamará pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo e o seu reinado não terá fim. E Maria disse como será isto pois não tenho relação com homem algum descerá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e Maria acreditou no anjo Gabriel e disse que se cumpre em mim conforme a tua palavra Jesus deixa as glórias do céu para começar a sua missão destino Nazaré o espírito santo cobre Maria com sua sombra e ela concebe em seu corpo o criador do universo está sendo transformado em uma criancinha mais tarde Maria foi visitar sua prima que estava grávida de seis meses quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre então Isabel ficou possuída do espírito santo a criança de Isabel ia nascer João Batista e Isabel exclamou em voz alta bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre Maria estava comprometida a José mas ela agora esperava uma criança e de acordo com a lei dos judeus qualquer moça solteira que ficasse grávida antes do casamento era condenada à morte este era um grande problema para Maria por trás de tudo estava satanás que queria que Maria fosse apedrejada até a morte e assim a criança também morreria mas José amava Maria e não queria que ela fosse um exemplo público ele estava apreensivo quanto a segurança dela e pensou que seria melhor cancelar o casamento um anjo do senhor apareceu em sonho para José dizendo não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará a luz o filho e lhe por as o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles então José e Maria se casaram na cidade de Nazaré Satanás incitou César Augusto em Roma a taxar o mundo inteiro Satanás fez isso por maldade porém desse modo ele estava realizando a profecia da Bíblia forçando a ida de José e Maria para Belém onde conforme a Bíblia Jesus iria nascer Belém era também a cidade onde José nasceu e ele teria que se registrar para lá ser taxado Maria estava nos últimos meses de gravidez como era uma longa viagem Satanás esperava que houvesse um acidente mas Deus estava no controle e ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria aquela noite os pastores estavam em um campo próximo cuidando de suas ovelhas o anjo do senhor apareceu e lhes disse não tem mais eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de davi o salvador que é cristo o senhor e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a deus o criador do universo nasceu em um estábulo bem modesto a bíblia diz ele estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu esta é a maneira como a bíblia descreve jesus no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus ele estava no princípio com deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez completando oito dias para ser circuncidado o menino deram-lhe o nome de jesus como lhe chamara o anjo antes de ser concebido de acordo com a lei dos judeus maria fielmente ofereceu um par de rolas como sacrifício embora deus tendo escolhido maria para essa honra maria tinha consciência de que era uma pecadora e compreendeu que sua criança jesus seria o seu salvador no templo havia um homem respeitável chamado simeão a bíblia diz revelara-lhe o espírito santo que não passaria pela morte antes de ver o cristo do senhor ele tomou a criança jesus nos braços e disse os meus olhos já viram a tua salvação tendo jesus nascido uma estrela apareceu nos céus e uns magos do oriente levando presentes seguiram a estrela seria uma viagem de dois anos antes de chegarem a jerusalém os magos foram até o rei herodes e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isso alarmou-se o rei herodes e com ele toda a jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava onde o cristo deveria nascer em belém da judéia depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram o oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros entregando-lhe suas ofertas ouro incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de herodes regressaram por outro caminho a sua terra tendo eles partido eis que apareceu um anjo do senhor a josé em sonho e disse dispõe-te toma o menino e sua mãe foge para o egito e permanece lá até que eu te avise porque herodes há de procurar o menino para o matar dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o egito vendo-se iludido pelos magos enfureceu-se herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias ouviu-se um clamor amado pranto e grande e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem mesmo havendo uma grande matança de inocentes Deus levou suas pequenas preciosas almas para o céu depois que o rei Herodes morreu a família retornou a Nazaré crescia o menino e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa quando ele atingiu os doze anos subiram a Jerusalém segundo o costume da festa durante a Páscoa Jesus compreendeu que um dia como Cordeiro de Deus ele seria sacrificado pelos pecados do mundo foi a maior vida existente no fim da festa em vez de ir para casa com sua família Jesus foi para o grande templo com os doutores ouvindo-os e interrogando-os Satanás observava seu inimigo e ouvia as palavras dele os doutores estavam atônitos com o seu conhecimento e respostas como Jesus tão jovem sabia tanto sobre as leis era fácil em sua glória mil e quinhentos anos antes ele próprio deu as leis a Moisés no monte Sinai quando José e sua mãe encontraram Jesus ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse filho por que fizeste assim conosco ele lhes respondeu por que me procuráveis não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens 18 anos mais tarde perguntaram a João Batista se ele era um profeta ele respondeu dizendo eu batizo com água mas no meio de vós está quem vós não conheceis o qual vem após de mim do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias no dia seguinte Jesus agora com 30 anos veio a João a fim de ser batizado quando João ouviu disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me comprar imediatamente ele foi levado pelo espírito ao deserto e ficou com os animais selvagens para ser tentado pelo diabo e ele jejuou por 40 dias apesar de todo o esforço de satanás para fazer jesus pecar ele não conseguiu porque jesus é deus todo poderoso e não há pecado nele quando quando a tentação jesus disse retira-te satanás porque está escrito ao senhor teu deus adorarás e só a ele darás culto com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o servir daí por diante passou jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e jesus revelou o coração de deus dizendo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem seu ensinamento maravilhou as pessoas e disseram jamais alguém falou como este homem a maioria dos líderes religiosos no templo eram ricos e hipócritas e não tinham misericórdia alguma corrompendo as leis de deus eles se tornaram os inimigos do senhor jesus o templo de deus virou um lugar para se fazer dinheiro e defraudar o pobre e o inocente jesus vendo tudo isso fez um azorrague de cordas expulsou todos os vigaristas do templo derramou pelo chão o dinheiro dos campistas virou as mesas e disse não façais da casa de meu pai casa de negócio jesus operava grandes milagres a bíblia diz e eis que um leproso tendo se aproximado adorou-o dizendo senhor se quiseres podes purificar-me jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo quero fica limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra o senhor tinha compaixão da multidão faminta que o seguia através do seu poder para fazer milagres ele alimentou cinco mil homens e suas famílias com dois peixes e cinco pães jesus viu uma grande multidão compadeceu-se dela e curou os seus enfermos uma noite jesus andando sobre as águias espantou seus discípulos ele disse a eles tem de bom ânimo sou eu não temais a criação toda obedeceu o filho de deus jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá demonstrando o seu poder ele foi até a sepultura de lázaro que já estava morto por quatro dias e jesus clamou em alta voz lázaro vem para fora saiu aquele que estava morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e a notícia espalhou por todos os lugares que jesus podia ressuscitar os mortos chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes o povo sentia admiração por jesus mas os líderes religiosos o odiavam eles acusaram jesus dizendo que o seu poder vinha de satanás mas jesus disse a eles vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque eu digo a verdade não me credes por trás de tudo isso satanás estava totalmente envolvido mas você tem que saber que antes do diabo atacar alguém primeiro ele tem que pedir permissão a deus pai no céu então para cumprir a profecia da bíblia deus permitiu que satanás atacasse o senhor jesus os inimigos religiosos do senhor tentaram apanhá-lo de surpresa perguntando é lícito pagar tributo a césar ou não jesus porém concedendo-lhes a malícia respondeu por que me experimentais hipócritas mostrai-me a moeda do tributo trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou de quem é esta efígie e inscrição responderam de césar então lhes disse dai pois a césar o que é de césar e a deus o que é de deus ouvindo isto se admiraram e deixando foram-se jesus desmascarou os fariseus quando ele disse ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros calados que por fora se mostram belos estão cheios de ossos de mortos e de toda iludícia serpentes raça de víboras como escapareis da condenação do inferno jesus disse por quanto deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito filho de deus jesus explicou para a multidão quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida a vida estava nele e a vida era a luz dos homens o senhor jesus chocou as instituições religiosas quando ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim assim declarando ao mundo todo que somente através dele se chega ao céu estas palavras modificaram o mundo religioso eles odiaram jesus por ter dito isto e atualmente são odiados pelas multidões o ministério de messias estava quase terminado o profeta daniel previu o exato dia em que o messias entraria em jerusalém aos clamores de osana mas jesus sabia que dentro de uma semana eles gritariam crucificam satanás estava ocupado tentando levar os líderes religiosos a tramarem a morte de seu maior inimigo pois foi jesus cristo que determinou a saída dele e de seus anjos do céu os discípulos ainda estavam excitados pelo triunfo da entrada de jesus em jerusalém acreditando que em breve ele seria um rei mas na ceia da páscoa jesus explicou a eles que estava chegando o dia que o seu sangue seria derramado e ele morreria então jesus deu a eles o pão e o vinho como um símbolo do que estava para acontecer ele partiu o pão que representava o seu corpo que seria ferido na cruz e ele distribuiu a seus discípulos o vinho que representava o seu sangue que seria derramado e isto estabeleceu um costume que seria seguido até a sua segunda vida após a ceia satanás agiu ele usou o discípulo chamado judas escariotes entrando no corpo dele aconteceu então que judas se tornou o maior traidor de toda a história judas foi ao chefe dos sacerdotes a fim de trair o senhor judas entregou jesus aos religiosos por 30 moedas de prata então satanás acreditando que havia chegado a sua hora de triunfo convocou para jerusalém suas forças tenebrosas para destruir jesus a luz do mundo naquela noite jesus levou os seus discípulos ao jardim de getzamine e deixou os lá enquanto ele ia orar sozinho a bíblia diz e estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra jesus o qual não cometeu pecado nem engano algum se achou em sua boca estava pronto para tomar sobre si mesmo os pecados do mundo jesus orou dizendo meu pai se possível passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores e logo falava ele ainda quando chegou judas um dos doze e com ele vinda da parte dos sacerdotes escribas e anciãos uma multidão com espadas e porretes judas lhes tinha dado este sinal aquele a quem eu beijar é esse prendeio jesus porém lhe disse judas com um beijo traz o filho do homem isto aproximando-se eles deitaram as mãos em jesus e o prenderam e eis que um dos que estavam com jesus estendendo a mão sacou-o da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha mas jesus tocando-lhe a orelha o curou jesus lhe disse embainha tua espada pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerá jesus disse a eles que ele poderia orar a seu pai e ele mandaria mais de doze legiões de anjos para salvá-lo o que seriam cerca de setenta e dois mil anjos mas jesus não permitiu que os anjos o defendessem porque ele teria que ser crucificado conforme as escrituras com a prisão dele satanás se alegrou seu principal inimigo estava indefeso e o momento da vingança do diabo havia chegado e os que prenderam jesus o levaram a casa de caifás o sumo sacerdote onde haviam reunido os escribas e os anciãos ora os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra jesus a fim de o condenarem a morte eles perguntaram a jesus és tu o cristo o filho de deus bendito jesus respondeu eu sou então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo blasfemou que necessidade temos de testemunhas eis que ouvisteis agora a blasfêmia que vos que vos que vos responderam eles é réu de morte então uns cuspiram lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam e amarrando e amarrando levaram nu e o entregaram ao governador pilatos e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos nada respondeu este acontecimento foi de acordo com outra profecia ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca pilatos o interrogou és tu rei dos judeus respondeu-lhe jesus tu o dizeis depois de ouvir os ataques a jesus pilatos se sentiu politicamente ameaçado com medo ele procurou um meio de escapar disse pilatos aos principais sacerdotes e as multidões não vejo neste homem crime algum os judeus não gostaram e se rebelaram pressionando pilatos este era um dia de festa especial para os judeus e pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia pilatos queria que jesus fosse solto e os soldados trouxeram perante o povo um assassino chamado barrabás eles teriam que escolher entre ele e o senhor jesus pilatos pediu a multidão que escolhesse aquele que seria solto cristo ou barrabás para sua surpresa todos gritaram ao mesmo tempo não este mas barrabás barrabás pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus eles clamavam crucificam pilatos pilatos não achou que jesus havia feito nada para merecer a morte pensou que se mandasse açoitar jesus agradaria a multidão e então poderia assaltá-lo assim jesus foi levado pelos soldados e açoitado o senhor jesus estava em total controle da situação cada estágio da crucificação havia sido planejado no céu por deus o pai deus o filho e deus o espírito santo antes mesmo da terra existir eles amarraram as mãos do salvador a uma viga de madeira e o açoitaram cumprindo a profecia ofereci as costas aos que me feriam jesus tinha poder para impedir os mas ele voluntariamente permitiu os que assim fizessem o chicote de couro geralmente tinha pedaços de aço bolas de chumbo e ossos afiados não somente açoitaram as costas como as nádegas e pernas devido aos ossos afiados e o metal existente no chicote os músculos foram cortados e se abriram as artérias foram atingidas espirrando sangue a maioria das vítimas morriam devido a esse tipo de açoite mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados lembram se quando deus amaldiçoou a terra com os espinhos devido ao pecado os soldados fizeram uma coroa de espinhos venenosos e enfiaram em sua cabeça causando dores terríveis inchando e sangrando Jesus levou sobre si os nossos pecados a coroa de espinhos simboliza o horror do pecado e eles despojando o das vestes cobriram com um manto escarote eles puseram na mão direita um caniço e ajoelhando se diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus cada soldado presente atingiu Jesus na face com os punhos deles sem piedade e bateram na sua cabeça com um caniço eles cuspiram o corteiro de deus conforme as escrituras não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer Jesus foi levado de volta ao governador poncio pilatos que vangloriava-se que somente ele tinha autoridade de crucificar ou soltar Jesus mas Jesus respondeu nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada Jesus havia dito anteriormente eu dou a minha vida para a reassumir ninguém atira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou a partir deste momento pilatos procurava soltá-lo mas os judeus clamavam se soltas a este não és amigo de César todo aquele que se faz rei é contra César Satanás se apoderou das emoções da multidão enchendo-as de ódio contra Jesus Satanás pensou estar em completo controle mas ele não estava sem saber Satanás era um fantoche nas mãos de Jesus ele estava completamente esquecido que suas ações estavam cumprindo a profecia da Bíblia pela última vez Pilatos disse eis aqui o vosso rei mas o principal sacerdote disse não temos reis senão César a multidão continuava clamando crucifica-o crucifica-o quando Pilatos percebeu que havia perdido o controle da situação ele tomou a água e lavou as mãos perante o povo dizendo estou inocente do sangue desse justo e o povo todo respondeu caia caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos Deus atendeu o pedido deles e eles têm sofrido desde então então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e ele foi levado sua carne estava cortada em tiras pois ele teve que carregar uma cruz pesando mais de cinquenta quilos mil novecentos e cinquenta pés até o lugar da execução Golgotha a madeira áspera raspava suas costas dilaceradas mas ele já estava desidratado era um milagre ele ainda estar vivo a outra profecia que se cumpriu foi certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido uma outra profecia que se cumpriu foi ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cospiam Deus deixou o céu por amor e piedade a fim de carregar os insultos mentiras e ódio de sua criação e para morrer pelos pecados deles os anjos observaram aterrorizados agora sua face era cheia de tecido rasgado os espinhos causaram muita inchação e uma infecção dolorosa estando quase totalmente cobertos de carne inchada que ele não parecia mais como um homem centenas de anos antes deste acontecimento o salmista profetizou essas palavras sobre o senhor jesus cães cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia transpassaram minhas mãos e os pés o próprio jesus disse e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos com ele crucificaram dois ladrões um a sua direita e outro a sua esquerda e cumpriu-se a escritura que diz com malfeitores foi contado os soldados disputavam as roupas do senhor jesus tão bom foi humilhado tendo sido desprovido de suas vestes e desnudo perante o mundo jesus olhou para os seus torturadores e orou pai perdoai perdoai-lhes porque não sabem o que fazem os espectadores disseram salva-te a ti mesmo descendo da cruz de igual modo os principais sacerdotes com os escribas zombando entre si diziam salvou os outros a si mesmo não pode salvar-se desça agora da cruz o cristo rei de israel para que vejamos e creiamos o horror da crucificação foi descrito em termos médicos por um médico qualificado que disse esta foi a morte mais agonizante que um homem podia aguentar ele tinha que se ajudar para poder respirar a dor pungente causada pelos cravos atingindo o nervo mediano nos pulsos espalha pelos seus braços indo para o seu cérebro e descendo pela sua coluna dorsal o cravo penetrando através dos nervos entre os ossos metatásicos do pé sacode seu corpo ereto e os músculos da perna se convulsionam e jogam seu corpo para baixo remetendo o contra a cruz o ar é aspirado mas não pode ser exalado até que a formação de dióxido de carbono nos pulmões e na corrente sanguínea estimule a respiração e assim alivia as contrações dos músculos a vítima é destruída pela exaustão choque desidratação e paralisia o coração quase não consegue bombear o sangue espesso pois as células vão morrendo aos poucos nossos pecados levaram Jesus Cristo para a cruz como pasmaram muitos a vista dele pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de qualquer outro e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens este foi o momento decisivo em toda a história nunca houve um dia como este porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o sangue o sangue que Jesus derramou na cruz naquele dia tenebroso não era sangue humano era o sangue precioso de Deus o único que poderia tirar os nossos pecados por que Jesus passou por tudo isto por você ele o ama o céu se tornou escuro pois Deus Pai não podia encarar o pecado Jesus absorveu os pecados da humanidade incluindo os pensamentos e ações pecaminosas e pagou o terrível preço morrendo na cruz e Jesus clamou em voz alta Deus Deus meu Deus meu por que me desamparaste eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo logo antes de Jesus morrer ele bradou está consumado todo o trabalho necessário para nos salvar havia terminado então Jesus clamou em voz alta Pai nas tuas mãos entrego meu espírito e dito isto expirou o sacrifício na cruz nunca será repetido para ter certeza que ele estava morto um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água o centurião que estava em frente dele vendo que assim expirara disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus após sua morte o corpo foi retirado da cruz e enrolado em fino linho e colocado em uma tumba emprestada uma grande incerteza tomou conta de Jerusalém o senhor Jesus estava morto Judas se enforcou e os discípulos se escondiam temendo por suas vidas a esperança havia sumido os discípulos em sua incredulidade esqueceram que Jesus dissera que iria ressuscitar então isto aconteceu e foi o maior acontecimento de todos os tempos após três dias no sepulcro a glória de Deus se rompeu e o crucificado levantou dos mortos oferecendo ao mundo a esperança da vida eterna o senhor Jesus Cristo na sua vitória sobre o pecado a morte e o inferno proclamou eu sou o alfa e ômega o princípio e o fim diz o senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o todo poderoso eu sou aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno ao amanhecer no primeiro dia da semana as mulheres trouxeram especiarias para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus elas foram recebidas por um anjo que disse não tem mais porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito e depois depressa e dizei aos seus discípulos o reinado de satanás foi arrasado em loucura satanás foi derrotado um cristo ressuscitado significou que os dias de satanás estavam contados satanás subestimou o poder do todo poderoso se ele soubesse jamais teria crucificado o senhor Jesus ressuscitado foi visto por mais de 500 testemunhas seus discípulos estavam cheios de alegria o senhor ordenou-lhes ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura agora preste atenção e veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados Jesus amou tanto essas pessoas que veio a terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final ele derramou o seu sangue precioso sangue de Deus para lavá-los dos seus pecados ele morreu e ressuscitou dentre os mortos mas nenhuma dessas pessoas creram nele nenhum deles fez Jesus seu senhor e salvador ao invés de escolherem a vida eles escolheram a morte assim Jesus como Deus todo poderoso e último juiz teve que enviá-los aqui para a segunda morte em nome de Deus antes que seja tarde antes da sua morte creia em Jesus e o faça seu senhor e salvador antes que você termine neste lugar horroroso antes de sua volta para o céu Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lhe teria dito pois vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também Jesus proclamou que todo poder foi dado a mim no céu e na terra então ele subiu as nuvens para o céu caro espectador esta é a história mais importante já contada Jesus é na verdade a luz do mundo se você nega Jesus você nega o caminho para o céu ele mesmo disse eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim se com a tua boca confessares Jesus como senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo embora Satanás seja um inimigo derrotado Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo que é totalmente corrupto o propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o evangelho milhões são enganados um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião mas Jesus veio para salvar a sua alma Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo mas Buda está morto ele não tem poder algum para salvar pois ele era somente um homem as religiões pagãs antigas adoravam Astarte conhecida como a rainha do céu hoje milhões de católicos romanos ignorantemente adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria Deus mesmo ordenou em suas palavras santas maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição não as adorará nem lhes dará culto isto é uma abominação nos olhos de Deus outra obra prima de Satanás é o islamismo a história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do oriente médio Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu senhor e salvador o diabo ofereceu a humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados o homem e sua imaginação corrompida tem adorado quase tudo insetos rochas rios ídolos feitos a mão e até a Satanás para ser um seguidor de Jesus você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a ele o lago de fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o senhor Jesus Cristo como seu próprio salvador é muito tarde para eles mas e para você se você aceitar Jesus este será o começo de uma vida nova e maravilhosa Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida dando-lhe um coração novo todos os seus problemas não acabarão mas ele os carregará para você lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós mas o melhor virá quando você estiver perante o seu salvador quando você morrer e ele dirá a você muito bem servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor Deus ama você e guiou você até aqui a fim de que seja salvo do inferno abrasador se você quiser ter Jesus no seu coração você tem que pedir a ele repita estas palavras com fervor Deus eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos Jesus eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado por favor entre em meu coração eu confio somente no senhor para me salvar obrigado por deixar me ouvir e receber as palavras da vida eterna em nome de Jesus amém que eu que é eu que eu